Amores, estou aqui agora no escritório da Rafaela, arquiteta, que vai nos orientar lá na obra, minha gente da casa. E eu estou muito ansiosa, eu vim aqui meio pra uma reunião com ela. Eu estou aqui na salinha de espera, olha que linda aqui. Estou com Dona Luísa, bem perigosa. E estamos aqui aguardando, eu estou com o meu primo também, o meu irmão. E é isso, estamos aqui. E o que mais? Fica bom pra vocês. Pronto. Amores, já conversei bem muito com a Rafaela. Olá, meu amor. Ah, sobre os projetos que a gente está na mente. Rafaela. É sim, o que eu puder fazer está nas suas mãos. É sim. Ah, e a gente depois vai fazer uma visita lá no local também, pra gente ver tudo direitinho, como é que vai ser, como é que vai ficar. Eu estou só passando aqui um pouco das informações do local, né? E é isso, amei. A Rafaela amei seu escritório, dessas paredes. Que todos sejam muito bem-vindos. Essas paredes, essa mesa, ela pode levar pra minha casa. Pode. Amores, então, e a Rafaela vai entrar com a gente na casa, dando a consultoria, né, Rafaela? Isso mesmo. A gente fornece aqui no escritório um serviço de consultoria, que é, não é um projeto tão complexo, mas é algo simples, é dando toques, melhorias naquele espaço. Então, a gente vai entrar aqui dando dicas à Lara, de como ela vai poder melhorar esse projeto. Porque, geralmente, as casas da Caixa Econômica são projetos mais simples, mas aí também não quer dizer que seja simples e sem vida, né? A gente vai entrar dando um toque pra que fique mais interessante e que fique aconchegante. É o lar dela, né? Então, tem que ficar a casa dos sonhos. É, e assim, como essas caixas, essas casas das caixas, elas já são padrão, a gente veio também pra, tipo, dar uma mudada, né? Tipo, ah, como é que a gente pode colocar uma tomada diferente, um piso, né? Uma bancada, então a gente pensou, tá pensando, na verdade, em tudo isso. Só que vai ser mais pra frente, quando a casa realmente já estiver mais evoluída. O que é que acontece? As casas foram feitas de modo genérico, pode entrar lá qualquer comprador. E cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, a gente vai trabalhar isso na casa da Lara pra que a casa dela seja adaptada pras necessidades de elas. Um exemplo que a gente tava discutindo era sobre o quarto dela. Que, como ela tem muita coisa, a gente tem que acomodar tudo no pequeno espaço, ou no espaço que ela tenha, confortável ou não. Então, o exemplo lá era a piqueadeira, né? Então, a gente vai lá, vai fazer, eu vou fazer uma medição do que ela tem, do como vai ser a casa, e já pensar na disposição de todo o mobiliário do espaço pra gente pensar. Ah, piqueadeira já acabei? Qual o tamanho do guarda-roupa que a Lara vai poder ter? Qual tipo de disposição que fica melhor? Como é que a gente vai poder botar esses pontos elétricos? A gente vai ver o que a caixa tá fornecendo, o que o construtor tá fornecendo, e a gente vai adaptar pra necessidade dela. Eu acho que vai ficar bem legal, bem interessante no final. É, eu também tô assim, né? Vai ficar alto. Semana que vem a gente vai lá, né, Rafaela? Ver como tá a evolução, como tá indo tudo. E assim, gente, vocês precisam acompanhar o trabalho da Rafaela. A Rafaela não é de agora, eu sempre fico de olho lá no Instagram dela, nas coisas dela, e é muito lindo os projetos que ela faz, o trabalho dela é muito, muito impecável, assim. Mas é um prazer ter vocês no meu Instagram seguindo, e saibam que a gente faz isso tudo com muito carinho, e a gente quer o melhor pra eles também. Obrigada. E olha só, amores, aqui um pouquinho do consultório, do consultório, do consultório, viu? Doutora Rafaela. É, doutora Rafaela, eu tô opinando. Muito linda, aconchegante, tem essa outra, minha menina, Rafaela, pode levar esses lustres. Aí é o cantinho da bagunça. Muito linda, eu tô só mostrando aqui em cima. Que lindo. Então, meus amores, essa foi um pouco da conversa aí com a arquiteta que vocês viram, a Rafaela, super gente boa. Ela vai nos acompanhar em todo o processo da casa, em todo o levantamento, estrutura. Como ela falou aí pra vocês, né, as casas da caixa que a gente compra, casas mais padrão, elas já têm um modelo, um jeito certo de fazer. Mas aí a gente vai, claro, tipo, acompanhando e vendo uma forma melhor, né? Mas, tem um porém, como eu falei pra Rafaela, a gente não vai mudar muito no orçamento, né, da casa. Porque a gente não tá podendo, no momento, né, tipo assim, mudar as coisas totalmente. Porque, assim, a gente já gastou, né, um valor e ainda tem a entrada que a gente vai dar na casa. A gente financiou uma parte também, então a gente vai ter muita despesa, né, com essa questão da casa. A gente vai, tipo, claro, poder fazer alguma mudança, agitar alguma coisa. Mas nada muito radical, entendeu? Vai tudo continuar conforme o projeto, né, que a gente comprou a casa do homem. E aí a gente vai poder mudar alguma coisinha assim menor, entendeu? Como eu falei pra vocês. Por exemplo, caso ele queira colocar um tipo de bancada, a gente vai escolher outra. Quase no mesmo valor, entendeu, que vai ser colocada já, pra não mudar tanto no orçamento. Mas, amores, é mais ou menos isso. Um pouquinho aqui da atualização pra vocês, do diário da obra. No próximo vídeo já vou mostrar um pouquinho de lá, como é que tá ficando, como é que tá sendo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Estejam comigo nessa, eu tô muito empolgada, tô muito feliz. Beijão, até o próximo vídeo e tchau!